Bom, e outra coisa que é o identificar a continuidade do eu, é também você identificar os eus, aquele outro além de mim, certo? Por quê? Porque tem você, isso é interessantíssimo, você vai perceber que tem você, você vai perceber que você não é o outro, tá certo? Você vai perceber a sua individualidade e esse processo automaticamente vai fazendo você entender que tem o outro que não é você, certo? Isso é importantíssimo, então quer dizer, existe um outro que não é você, certo? Então todo esse processo, toda essa dinâmica é o eu, é o quê? É a sua identidade, isso que vai formando a sua identidade, certo? Bom, existe uma coisa interessante aí, né, que a gente pode falar um pouquinho, tem uma posição sobre o que é a identidade ou do que ela é composta, né, que é do psicanalista André Green, certo? É o seguinte, ele vai falar da noção de identidade, da ideia de identidade e ele vai falar do quê? Da noção de permanência, certo? Ele vai falar assim, olha, existe a identidade, a identidade ela é esse processo, só que ela é a identidade da pessoa porque por mais que o tempo passe, por mais que a pessoa se desenvolva, existem aspectos, certo? Que geralmente não vão mudar nas pessoas, ou se eles mudarem, eles vão mudar de forma aonde? No geral, não vai ser muito significativo, vou explicar, calma, certo? Então, o psicanalista André Green vai falar da noção de permanência, ele vai falar sobre a manutenção do ponto de referência, tá? O que que é isso? Dentro da identidade tem coisas que vão ficar. André Green vai colocar três pontos importantes, que um deles é o nome, tá certo? Então, quer dizer, na sua identidade existe o seu nome, tá? Isso vai ser uma das características da sua identidade e o nome geralmente é uma coisa permanente, na maior parte das situações, tá certo? Então, esse seu nome arrasta características com ele durante o tempo, tá certo? Por exemplo, o meu nome é Udney, então até hoje a Ugem não vai mudar, é esse nome aqui, tá certo? E com ele vem algumas características. Inclusive, o meu nome, ele é uma característica da minha identidade, tá certo? É como se a gente embutisse coisas dentro dele e ele fosse parte também de um conjunto de coisas que quando você vai falar, Você tá falando, hum, isso é Udney. Sabe aquilo que quando acontece alguém fala assim, caramba, isso é coisa do fulano. Por quê? Porque o fulano faria assim. Nossa, aí, mano, esse shorts é a cara do ciclano. Por quê? Porque é o ciclano, ele, uma das características dele, de pessoa dele, é usar esse tipo de shorts, né? Então, o nome traz também você como eu, como pessoa, né? Ah, esse vídeo aqui, esse conteúdo é a cara do Udney. Por quê? Porque o Udney, a pessoa que carrega o nome Udney, ele faz vídeos assim, ele gosta de conteúdos assim, ele gosta de livros assim, certo? Então, o nome é muito importante, tá? Outro ponto que tem aqui é a relação de parentesco, as relações de parentesco. Por quê? Porque as relações de parentesco, por mais que elas venham se dissipar, tá certo? Por mais que elas venham se remoldar, se reestruturar, ou acontecer de forma diferente, o que vai acontecer é que essas relações de parentesco também tendem a ser mais prolongadas, tá certo? Tendem a ser características aí que vão carregar, vão estar com você muitos anos. E isso é grande parte da sua identidade, né? A gente pode colocar exceções, por exemplo, pessoas que perderam os pais e só foi conseguir ter uma família novamente depois dos 18, por exemplo. Vamos pensar na questão das pessoas que estão institucionalizadas em abrigos. Às vezes, cresceu no abrigo e vai sair do abrigo. Olha só que interessante, querendo ou não, existe um núcleo de pessoas que pode ser, você pode nomear como uma família extensa, por exemplo, né? Que são as pessoas que estão no cuidado daquela pessoa ali durante um tempo, durante alguns anos. E essa família, sim, essas pessoas vão ser durante algum tempo parte da característica, aí vão contribuir para a identidade dessa pessoa, tá certo? Assim como outras, então quer dizer, aquele núcleo de parentesco, de alguma forma, você vai carregar com eles, né? Às vezes o seu núcleo de parentesco vai ser os amigos. Cresceu e aí foi estudar fora e agora você ficou aí 10 anos no intercâmbio morando com amigos. Então, nesse momento, você está carregando ali na sua identidade a sua família e aquela dinâmica com os seus amigos de morar junto que agora representam a sua família. Então, quer dizer, a relação de parentesco é uma relação que tende a ser uma relação muito duradoura, que tende a ser um aspecto da identidade, na maioria das vezes, fixo, certo? Outra coisa é a nacionalidade, né? A nacionalidade também. Então, o que é isso? Se você, vai, nasceu no Brasil, mas com um, dois meses, um ano, dois anos, foi para outro lugar e viveu a vida toda lá, todas as características da sua identidade muito provavelmente foram construídas lá, não aqui. Então, olha só, a nacionalidade tem um papel importante porque ela tende a carregar você muito tempo, né? A maior parte das pessoas não ficam viajando por aí mudando de país, tá certo? A grande parte pode até viajar, mas mora num lugar fixo. Então, quer dizer, esse traço da personalidade da pessoa, na verdade, essa característica da identidade é uma característica mais permanente também, tá certo? Isso traz para você toda uma questão nacionalista, toda uma questão de costumes culturais, né? Então, isso vai fazer parte da sua identidade a longo prazo. E por que a psicanalista, o psicanalista André Green está falando sobre isso? Porque a gente viu na primeira parte que a identidade, ela é esse processo de mudança. Só que existe alguma coisa ali que é fixa, de certa forma, que vai fazer com que você sempre seja você de alguma forma. Você vai mudar várias coisas. Você pode mudar a tua personalidade, vai mudar. Você vai mudar, você vai evoluir isso, né? Você vai mudar alguns trejeitos, formas, formas de tratar, algumas dinâmicas culturais pessoais suas, conforme você for crescendo, amadurecendo, mudando. Mas existem coisas que vão ser ali permanentes em você. Essas coisas permanentes, mais essas coisas mutáveis que você vai carregando, é a sua identidade, certo? Isso é importantíssimo. Bom, o que a gente tem aqui, então, é um ponto importante. Que a identidade, ela permite a distinção de uma unidade, tá certo? A identidade, ela permite eu me identificar como uma unidade, como uma pessoa que não é as outras. Como eu sou eu mesmo, como eu sou diferente dos outros. Identificando esses traços, como eu disse antes, a longo prazo, olhar para o meu passado e conseguir, talvez, me enxergar no futuro. Certo? Esse é o primeiro ponto que eu vou falar sobre identidade aqui. A gente vai continuar. Reflita sobre isso, é muito interessante. Vamos colocar pontos práticos, então, aqui, tá certo? Você aí, que é da psicologia ou da pedagogia, você está identificando, conversando, por exemplo, com adolescentes ou com crianças. E você consegue identificar neles coisas que eles manejam, coisas que eles administram na vida deles. Tanto psicológicas, né? Quanto comunicativas ali. Tanto coisas expressas em ações e comportamentos. Que você vai perceber o seguinte. Você vai perceber que aquilo vai se arrastar durante um tempo. E daquilo vai sair outros traços e vão evoluir. Então, você entender como é a subjetivação. Que eu deixei o link para vocês assistirem, tá? Se não está lá, está aqui o link da subjetivação, tá? E se você perceber todas essas dinâmicas, como é que elas vão evoluindo, você consegue entender o que está sendo essa identidade desse sujeito. Isso é muito importante. Você consegue aí traçar, mais ou menos, qual é a identidade dele. Certo? É isso aí. A gente vai para o próximo vídeo. Tem a parte 2 aqui no canal. O link da parte 2, com certeza, vai estar na playlist. Você vai na playlist em psicologia da identidade. E vai estar lá o vídeo 2 para você ver com certeza, tá certo? E continuar assistindo os vídeos. Espero que você tenha entendido a primeira ideia, a primeira dimensão. Depois a gente vai falar de várias outras coisas, tá certo? É isso aí, então. Fica comigo até o próximo vídeo. Aqui embaixo tem uns links muito legais. Links que eu indico livros. Esse livro que eu estou usando, que é Psicologias. e outros livros, mas alguns importantes e bem pontuais sobre psicologia para você, certo? É isso aí. Valeu, então. Até o próximo vídeo. Se quiser ser membro do canal e ganhar material, aliás, material não, conteúdo exclusivo, diferente, né? É só ir aqui em Seja Mente para você conhecer. Certo? É isso aí, então. Até o próximo vídeo. Valeu.